De repente a sua intenção era comprar um fio de alumínio. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Quando você vai numa loja comprar um fio de alumínio e recebe um fio de alumínio, está tudo certo. Visitem nossos canais do YouTube, Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Nossa Davi, que informação mais desnecessária. Se eu vou comprar um fio de alumínio e recebo um fio de alumínio, eu vou ter um fio de alumínio. Pode até parecer desnecessária. O que eu quero dizer com isso e deixar claro é que quando nós temos a consciência, a ciência do que nós estamos comprando, é uma coisa. Quando nós não temos a consciência do que estamos comprando, é outra coisa. Por isso que eu falei que se você pretendia comprar um fio de alumínio e recebe um fio de alumínio, você fez a compra certa do que realmente você precisava. E a pessoa que te atendeu, te vendeu exatamente o que você pediu. Um fio de alumínio. E por que eu estou falando isso? Porque antigamente eu me preocupava com a seção ou bitola dos fios à venda no mercado brasileiro. Podemos observar que esse fio diz ser 10 milímetros quadrados, mas nós podemos olhar aqui e perceber que ele não tem 6 milímetros quadrados. Então antigamente eu me preocupava muito com isso. Vou mostrar para vocês aqui. Essas três perninhas aqui, elas são de 10 milímetros quadrados. Olha a quantidade de fio que tem aqui nessas três perninhas. Foi um ramal que eu instalei. Duas fases pretas e um neutro azul. Então a minha principal preocupação até então era isso. As pessoas compravam mais barato, porque a quantidade de fios e cabos de alumínio, ou melhor, de cobre aqui, eram menores. Isso é visível aqui. Aqui tem menos material do que aqui. Então quando um rolo desse aqui, enquanto um rolo desse aqui custa mil reais, um rolo de 100 metros, um desse aqui custa algo em torno de 400, de 500 reais. Então, mas por que custa baratinho assim? Porque, tecnicamente falando, tem metade do fio de cobre que deveria ter, tá? Vamos imaginar que cada perninha dessa aqui tem 100 filamentos de cobre. Essa aqui deve ter algo em torno de 55, 60 filamentos de cobre. É claro que eu estou chutando aí um valor que eu não cheguei a contar. E qual é o maior problema que eu estou vendo agora, tá? Além dos fios e cabos desbitolados, não normatizados. Eu tenho aqui uma amostra, tá? Do que o cliente comprou para fazer um ramal. E quando ele me mostrou esse fio, tá? De longe eu vi que era desbitolado. Até então, pelo preço que ele pagou, eu já sabia disso, tá? Só que esse material aqui é o tal do alumínio cobreado. Nossa, Davi, agora você falou um negócio que eu nunca ouvi falar. O que é alumínio cobreado, tá? São filamentos de alumínio com pintura, né? Vamos ser mais específicos, com pintura de cobre. E também tem o fio de cobre misturado com alumínio, que é uma composição de alumínio e cobre. Mesmo esses dois materiais podendo causar uma oxidação, né? Normalmente não se mistura alumínio com cobre, tá? Eu estou falando isso diretamente, mas num processo químico em que você consegue fazer uma mistura bem feita, talvez isso não vai causar grandes problemas à instalação elétrica, tá? Nós podemos perceber essa diferença pelo peso desse fio aqui, ó. O mesmo pedaço de fio desse aqui, quando é de cobre puro, tá? Quando eu falo cobre puro, eu estou falando acima de 90%, tá? Porque o cobre puro mesmo é 99.99 e algumas coisas. Então eu estou falando acima de 90, um cobre puro, o peso aqui desse mesmo pedaço de fio, da marca top de mercado, para essa marca aqui, que é uma mistura de alumínio e cobre, a diferença de peso é muito grande. Eu poderia dizer que quase a metade de diferença de peso, tá? Então, como eu falei, a minha principal preocupação antigamente, né? Eu deixava os clientes cientes em relação aos fios e cabos desbitolados. O que é isso, Davi? A seção optola é menor do que diz na embalagem do fabricante. Agora nós temos um outro problema que se torna mais grave ainda, tá? Ah, fio desbitolado era ruim? Era, só que agora, porque antigamente era desbitolado, mas era de cobre, tá? Hoje é desbitolado e é um composto químico de alumínio e cobre, tá? Com isso, a resistividade do alumínio, ela é maior do que a resistividade do cobre, tá? Você tem dois materiais com resistividade diferente. Quando eu estou falando em resistividade, é a resistência que vai causar na sua instalação elétrica. Isso pode significar conta alta no final do mês, quer dizer, pode significar? Não, vai significar, né? Não pode significar. Vai ter um valor maior na sua conta de energia, primeiro, pelo fio ser desbitolado, já iria acontecer isso, e agora, com o material de resistividade maior, tá? Esse valor vai, tecnicamente, dobrar, tá? E a outra coisa, pode causar incêndio com mais facilidade, né? Por que? Como assim dava incêndio? O condutor de energia elétrica, ele foi construído para conduzir a energia elétrica, os elétrons, a eletricidade, de maneira fácil, tá? De maneira a não aquecer o condutor. Embora venha nos condutores lá a temperatura de 70 graus, não quer dizer que eu vou trabalhar com esse condutor a vida toda a 70 graus. 70 graus é a temperatura, 70 até 100, é a temperatura que ele pode suportar sem sofrer danos, tá? Então, de repente, por alguma razão, houve um curto-circuito na instalação, a temperatura causada pelo curto-circuito foi tão grande que chegou a 70 graus. Só que depois foi tudo consertado e o fio voltou à temperatura normal que ele sempre trabalhou. Vamos imaginar aí uma temperatura ambiente, tá? Vamos imaginar que o fio está a 30 graus de temperatura, que é a temperatura ambiente do local que ele foi instalado, tá? Então, o fio não pode trabalhar 70 graus 24 horas por dia, 30 dias no mês, tá? Ele não foi feito para isso, tá? Só que quando o fio é desbitolado, que é quantidade menor de fios e cabos do que é indicada, e nesse caso aqui, que ele é alumínio cobreado, tá? Nesse caso aqui, é um composto de alumínio e cobre, mas nós temos no mercado também, o que ainda é pior do que esse é o tal do alumínio cobreado diretamente falando, tá? Quanto mais barato fios e cabos de seções e bitolas parecidas, você pode ter certeza que você está comprando fios desbitolados, fios com composto de alumínio e cobre, ou, mais barato ainda, alumínio cobreado, que é o alumínio pintado de cobre, tá? É um exemplo fácil para a gente entender isso aí, a haste de aterramento de 2,40, ela não é uma haste de 2,40 de cobre, ela é um material de aço, tá? Um ferro, e ele é pintado ou banhado de cobre. Então, daqui uns dias, não se surpreenda se vocês encontrarem arame de construção banhado de cobre, sendo usado nas instalações elétricas. Quando eu criei os canais do YouTube, né? O Davi Silva, Elétrica e Cia, ou Elétrico Otando, e depois veio o Zé Faís, que o pica da elétrica, a intenção desses canais é desmistificar a eletricidade. Além de desmistificar a eletricidade, as instalações elétricas, tá? Eu também tenho, por intuito, deixar claro para o participante que quanto mais barato que ela está comprando, é, com certeza, tá? É um indicativo de materiais de baixa qualidade, ou de origem duvidosa, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Uma instalação elétrica, você não faz uma instalação elétrica todo mês. Eu estive conversando com um cliente recente agora, falei para ele, né? Eu estou falando com base na minha vida, né? Eu faço várias instalações elétricas, que eu sou eletricista, mas o cliente ali, o profissional, o dono da instalação, ele faz uma, duas ou três instalações de casas dele. Então, não há, eu não vejo diretamente, tá? É, uma razão lógica da pessoa economizar, porque ao fazer isso, ao comprar fios e cabos e componentes elétricos baratos, você vai causar incêndio na instalação, você pode causar choques elétricos e óbitos de pessoas e animais que você gosta, e você pode causar o que vai acontecer, é claro, né? valores caros na sua conta de energia. Vamos imaginar que não causou incêndio, é, ninguém veio a óbito na instalação, nem pessoas, nem animais, só que aí você vai ter uma conta, é, cara, vitalícia. Se você puder, tente fugir para mais longe possível de fios e cabos com composto químico de alumínio, uma mistura química de alumínio ou fios de alumínio cobreado para a sua instalação elétrica. Esse era o principal objetivo do vídeo, se você puder, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, porque é esse seu compartilhamento e esse seu joinha que faz com que essa informação chegue para mais pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim. e aí e aí Obrigado.